Fala galera aqui, quem? Fala vagabes manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada nesse vídeo aqui eu vou falar sobre os desafios do passe de batalha da semana 9 Que foram vazados hoje, beleza? Lembrando que os desafios sempre lançam na quinta-feira, beleza? Então nessa quinta-feira aqui agora, dia 19, fiquem ligados que poderão ter esses desafios É quase certo que serão esses desafios, beleza? E também que tipo domingo passado eu fiz um vídeo falando dos desafios vazados da semana 8, né? Que lançaram o quinta da semana passada no caso E apenas um desafio dos que foram vazados, ele acabou não indo para Fortnite Então é quase certo que esses desafios que eu irei falar hoje, eles farão parte da semana 9 do passe de batalha, beleza? Bom mano, vamos começar aqui, vocês podem ver aí na imagem O primeiro desafio é para você causar dano à estrutura de oponentes Causar 5 mil de dano Eu acho que esse é um desafio diferenciado, né? Não teve desafios parecidos assim antes E mas não, desafio muito de boa até 5 mil de dano às estruturas Eu acho que é bem tranquilo, né? Em poucas partidas você já completa Por isso que você só ganha 5 estrelinhas, né? De categoria no passe de batalha O segundo desafio é para você procurar baús em Haunted Hills Ou seja, você terá de abrir 7 baús em Haunted Hills Que fica lá no noroeste do mapa Aquele cemitério assombradaço lá E você ganha apenas 5 estrelinhas também, beleza? O terceiro desafio é para você construir estruturas E você tem que construir 250 estruturas Ou seja, se cada estrutura você gasta 10 de material Você terá de gastar 2.500 de material para construir 250 estruturas, certo? Pode ser paredes, escada, pirâmide, qualquer coisa Esse desafio é bem tranquilo também Eu acho que em duas, dependendo Você não precisa nem ser muito bom assim em construir Você pode, por exemplo, cair lá numa parte do mapa que não vai muita gente Ou se você é um pouco iniciante no jogo, né? Você pode ir em um lugar que não tenha muita gente Começar a farmar material Formar bastante material e ir construindo, tipo, sozinho lá Sem ninguém encher teu saco, beleza? Se você não quiser morrer muito rápido, assim Na hora da treta de construção, né? Eu sei que tem muita gente que não manja de construção Então para fazer esse desafio seria um pouquinho mais difícil Mas como eu falei, é só você cair numa parte mais isolada, assim, do mapa E ir construindo que você já completa tranquilamente, beleza? E você ganha 5 estrelinhas também do passe de batalha Bom, o quarto desafio aqui E o último, né, que você ganha apenas 5 estrelinhas É para você visitar diferentes taco shops numa mesma partida Você tem que visitar 3 lojas de taco, beleza? E, mano, eu fiz um vídeo, né, do domingo passado Falando que você teria de visitar 3 taco shops nos desafios da semana 8 E esse foi o único desafio que não foi, né, não foi colocado na semana 8 do passe de batalha E ele está aqui na semana 9 Então pode ser que ele seja, tipo, trocado de última hora também, mano E eu vou tirar o trecho aí do meu vídeo que eu fiz da semana passada Falando de 3 taco shops que eu sei que tem no Fortnite, beleza? Tem que visitar 3, né, taco shops numa mesma partida Eu, mano, eu lembrei de 3 lugares que eu sei que tem esse taco shop Então vou estar mostrando aí pra vocês no mapinha que eu mesmo fiz De 3 lugares que eu sei que existem esse taco shop, mano Um fica em Tomei Total, logo do lado do restaurante principal do Tomate Que é bem tranquilo de achar, é bem do lado mesmo do restaurante de Tomate E, mano, é só você chegar lá e, tipo, passar perto que você já está visitando, né, esse taco shop O segundo lugar é ali em Retail Row, mano, bem no meio da cidade de Via do Varejo Acho que todo mundo sabe, né, que fica esse aí Que é exatamente no meio da cidade Tipo, tem meio que um andarzinho pra cima Ela fica bem ali no começo desse andarzinho, digamos assim, dessa elevação ali da cidade, né Então é bem tranquilo, bem no meio da cidade mesmo E o outro que eu sei que tem é em To The Towers, mano, em Torres Tortas Logo ao lado de um canteirozinho, digamos assim Sabe onde tem um baú no meio de um canteiro? De uma grama de uma árvore e aí tem os arbustos do lado? Então, mano, logo ali ao lado, logo à frente, né, desse canteirinho Tem o taco shop, então é só você passar ali que você já completa a missão, mano Então, como vocês puderam ver aí no trecho do meu vídeo É só você visitar esses três taco shops na mesma partida E vocês já estarão conseguindo esse desafio, né Lembrando que não existem apenas esses três que eu falei no vídeo Tem muito mais Eu só falei três que eu tenho certeza que existem no Fortnite, beleza? Bom, agora falando aqui dos desafios que você ganha dez estrelinhas, né Ou seja, você ganha uma categoria para cada desafio aqui, mano O primeiro é para você achar o mapa do tesouro encontrado em Moshimiri, né Moshimiri é aquele pântano lá no sudeste do mapa E, mano, ninguém sabe onde é que fica esse tesouro, né Porque nem foi lançado ainda o mapa, como é que ele será Mas o mapa do tesouro você encontra em Moshimiri Porém, a recompensa, ninguém sabe onde é que é ainda, né Vocês estão ligados que é parado no mapa do tesouro Você encontra o mapa Mas você tem que achar a recompensa que o mapa guia você, né Então, ninguém sabe ainda onde é que fica essa recompensa Mas, enfim, você ganha aí dez estrelinhas E sim, quando eu lançar o desafio dessa recompensa Eu vou estar trazendo aqui para vocês, beleza? O segundo desafio aqui que você ganha uma categoria direto É um desafio muito simples Que é para você eliminar inimigos com Shotgun Eliminar apenas quatro inimigos Eu acho muito tranquilo, já que Shotgun É, sei lá, é o tipo de arma que você mais mata, talvez Junto com o rifle, né, mano Então, eu acho bem tranquilo você matar apenas quatro inimigos de Shotgun E ganhar uma categoria, tipo, praticamente de graça, né E o último desafio aqui da semana nove do passe de batalha É para você eliminar oponentes em Lucky Land, mano Lucky Land fica lá no sul do mapa Perto lá das fábricas, né, de descarga E, mano, eu acho bem difícilzinho até esse desafio Acho que é o mais difícil dessa semana, assim Disparado para mim Porque Lucky Land é um lugar que você Se você não cai lá, você não passa por lá Porque fica no extremo do mapa, né Ou seja, não é que nem Dust the Pot Que você pode passar lá no meio da partida Lucky Land, para você eliminar inimigos Você tem que cair lá, tá ligado? Então você tem que cair lá para matar Porque no meio da partida é bem difícil a safe Fechar lá naquela parte do mapa, né Então, mano, se você quer completar esse desafio Eu recomendo você cair lá direto, beleza? Justamente porque a safe é muito difícil fechar lá naquele canto Mas, bom, mano, esses foram os desafios vazados Da semana 9 do passe de batalha Os desafios da semana 9, mano Lembrando que todos os desafios são lançados Na quinta-feira Então, quinta-feira, dia 19 de abril Fiquem ligados aí que esses desafios serão lançados, mano E, tipo assim, eu fiz o vídeo da semana passada Falando dos desafios da semana 8 Que foram vazados E apenas um Que não foi colocado no jogo, né? Eles trocaram de última hora Então, mano Tenho quase certeza Que a maioria dos desafios da semana 9 Estão nesse vídeo aqui Que eu acabei de falar, beleza? Então é isso, mano Espero que vocês tenham gostado do vídeo Desejo boa sorte Para você coletar aí, né Fazer os desafios Coletar o tesouro E tudo mais, mano E conseguir o seu ceifador, né Level 100 Então é isso, galera Aquele abraço Se vê no próximo vídeo Valeu E eu fui Fui